Todo mundo tem no consultório um paciente fóbico. Se não tem, vai ter. Fiquei muito contente na época que eu descobri que existia um curso para medo de pacientes, com medo de dentista, e técnicas para tratamento dessas fobias. Tem uma abordagem bastante ampla sobre os medos, as fobias, os traumas, a ansiedade. Sem maiores complicações, só com uma sessão de tratamento. Então, as técnicas que a Daniela usa são coisas que dão um resultado muito rápido. Isso realmente me ajudou bastante. No mesmo dia, eu já consegui iniciar o tratamento, consegui fazer anestesia, coisa que eu não tinha coragem nem de deixar o dentista olhar os meus dentes. Agora eu estou conseguindo fazer o tratamento. Eu consegui superar todos os meus medos, principalmente um que eu carregava desde a infância. Mais coragem, realmente o trabalho da Dani, é um trabalho espetacular. Eu gostei muito, é um curso muito prático, e te agradeço, Daniela, por dividir com a gente todas essas técnicas. Se você é dentista, se você tem um pouco mais de empatia com o seu paciente nesse sentido, participe do curso, vale muito a pena, vale o investimento.